Música Ouviririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Vapá se ishk dáhê Dila vê se náta Tôde gai Bahiaan pukadaluu kaisa, saia que apana tu ta, jane bhoilu Bahiaan pukadaluu kaisa, saia que apana tu ta, jane bhoilu Gulari ke pulaanian, pheru nahi mila bhootu ta, jane bhoilu Aba piawe songhi rath bite, aba piawe songhi rath bite, piawe ke songhi bhoir bhoil Ego bevapas e ishk rahe, dila wese naata tođi gai Ego bevapas e ishk rahe, dila wese naata tođi gai God of Roshan Mie thhe batia ke naina, hum se mila ke hai tu ta, piaare koi loo hai Mie thhe batia ke naina, hum se mila ke hai tu ta, piaare koi loo Aapan basau lu gharava, hum arake ka hai tu, jane dhi haaloo Ego bevapas e ishk rahe, dila wese naata tođi gai Ego bevapas e ishk rahe, dila wese naata tođi gai Ego bevapas e ishk rahe, dila wese naata tođi gai Amit GO sowame imu kis, hum se na basi ko waho piaare kari hai Ego bevapas e ishk rahe, ini ti,ritosなapus e bih Não jari que soja a ibo na Ab kisumat em nosso pôrta gai Ego bello a fás ishk rai Dila vete na ata tori gai Ego bello a fás ishk rai Dila vete na ata tori gai Ego bello a fás ishk rai